O que é o distúrbio hidroeletrolítico? Bem claro aqui, aqui vocês estão vendo os níveis de vasopressina, arginina vasopressina, os níveis de ADH, e eu falei para vocês que um dos mecanismos de produção de ADH era o mecanismo osmótico, então perceba que aumenta a osmolaridade, existe uma certa retenção de potássio em função daquela perda crônica que ele está, se você quiser aumentar a concentração, teoricamente você pode chegar até 60 Mbps se for central e se for periférico até 40, ok? Música Música Música